Sabemos que são inúmeros os desafios a serem enfrentados pelo prefeito. Não será tarefa fácil sanar os problemas da área da saúde, SAI, trânsito e fazenda. Márcio Reinaldo também discursou e deixou claro o compromisso com uma nova história para a cidade. Agradeço a presença de cada um, a presença do nosso deputado estadual, do Rio, do nosso presidente da Câmara, Márcio Paulino. Agora, se atragou, será a terra do Páscoa. E você, Páscoa, carrega o nome de alguém que foi, talvez, o maior filho dessa terra, Jato Outubro. É o Márcio Paulino. É um homem superquerido de todos. Crianças, velhos, jovens, pobres, ricos. Antônio Coates deve lembrar-se bem disso. Mas, fico muito feliz com a presidência do Antônio Pontes, que aqui representa o nosso empresariado, sete anos do ano. Para a gente também é uma honra. E quero dizer a vocês que a gente começa bem o ano, já com essas nomeações. Mas, pena que não aconteceram todas. O SAI, para mim, não pode ficar parado dez minutos. Eu já recomendo aí as autoridades competentes que mandam convocar o conselho para amanhã, para resolver o ministério. E a mesma coisa as outras empresas. Mas, o SAI, ele é igual à saúde. É UTI. Problema de todo tipo, de toda ordem. E o SAI tem muito problema. Inclusive, foi passado uma régua lá, e o dinheiro que tinha foi levado. Levado, que os povos do município. Prova de que aquilo que nós falávamos, doutor, é verdadeiro. Não queria que o SAI avançasse e tivesse êxito. Qualquer saldo era para ir para outro lugar. Depois falávamos, o SAI é competente, o SAI é isso, o SAI é aquilo. E competente é quem está proporcionando isso. Isso é alguma coisa que não me desse. E eu espero, meu marco, que a gente não cometa uma heresia dessas lutas. E vamos criar mecanismos para ele doer. Se algum dia o município precisar do SAI, ou de alguma empresa, que tome o dinheiro emprestado, mais que baixo. Mas não é emprestado, faz de conta, não. É emprestado para valer. E, aliás, nós temos um problema sério. O seu nome é um nome que foi lembrado muito pelo desafio que nós tivemos lá na Secretaria da Fazenda. Uma contabilidade atrasada, ainda no mês de julho. Não sei porquê, sistema de informática que não funcionou. Não só na contabilidade, mas nos diversos sistemas. E que tem que funcionar imediatamente. E já estamos adotando medidas, inclusive importando o sistema do Ministério do Planejamento. trazendo pessoas de fora para cá, lá de Capital Renéia, lugares que têm que funcionar. E fazer com que isso funcione. Então, ao invés de ficar pagando aí um milhão por mês, essas empresas que vendem esse sistema, vamos ganhar de graça para o Ministério do Planejamento, pegar esse know-how e processar. Porque, na verdade, esses temas vendidos não é mais nada mesmo. Não é mais nada, nada mesmo do que uma cópia. Algumas chaves próprias para se vender para os prefeitos por aí afora. Nós temos que acabar com isso. E colocar isso à disposição de todas as prefeituras da região. E esse é o desejo da ministra Milha Pelquio. Quando ela resolveu nos apoiar nessa iniciativa, é porque ela sabe que Sainte-Lagoa terá a repercussão que lá na região do Norte de Milho de Capital Renéia não teve. Pela dimensão do município. Quando tentaram entrar em Montes Claros, houve resistência. Então, vejam que nós estamos lutando com muitas forças contra isso ou aquilo, mas nós vamos levar para diante. E eu quero dizer ao meu secretariado que aqui hoje está empoçado, ou sai, ou abre, eu acho que nós não conseguiremos administrar esse município sem uma harmonia perfeita com a Câmara de Vereadores. Nós temos que dialogar, conversar, informar, trocar as informações. Não aquela barganha. Ah, eu só faço isso e você me der aqui. Isso, isso, isso. Isso é coisa que... Vocês tragam com o prefeito que eu vou dizer. Eu vou dizer para quem é autônomo diz isso que não vai dar. Considerem fazer. Mas, eu acho que essa não é a forma legal. E a Dilma tem usado isso. Com os senadores. O Lula chegava até a amenizar um pouco, quebrar o gado e tal, o Fernando Henrique, mas a Dilma até hoje, ela não sucumbiu a nenhuma pressão. Nós não tivemos o orçamento aprovado para esse ano ainda. Mas por quê? Porque tentaram bacanhar com ela. Não aceitou. Então, eu acho que esse modelo, ele é próprio de um momento delicado e difícil como nós estamos vivendo aqui em Santa Clarice. onde a prefeitura deve muito. Há muitos fornecedores, mas o mais importante deve ao servidor público. Pagou o déficit do direito e nós vamos ter que pagar rápido. O dinheiro que entra é para priorizar isso imediatamente. Senão nós vamos ter tranquilidade, nem paz e nem com a consciência tranquila. E vamos trabalhar para ter um fundo que realmente nós paguemos dentro mesmo aquilo que é direito do servidor. Agora, para isso, nós também não podemos admitir absurdos e quadros excessivos que se tem no município. Então, aqueles que foram demitidos, afastados, contratados, eles só voltarão se precisarem deles. senão, não é para voltar. Porque só assim nós vamos também fazer economia para poder cumprir esses compromissos que são básicos e fundamentais. Prefeitura pode, às vezes, até ser um cabide. Pode ser até um amenizador social de problemas. Mas o governo já criou bolsa disso, bolsa daquilo. Então, hoje, essa necessidade não é tão premente como há alguns anos atrás. Então, eu creio que nós temos que ter na prefeitura um quadro bom, enxuto, e que se possa, inclusive, pagar bem e melhor a todos. Não é priorizando e privilegiando alguns segmentos e deixando os outros à merceda. Nós vamos ter dificuldade para ajustar isso. Mas vamos ter que ajustar. Quando eu comecei a estudar o quadro de secretário, tudo é que eu via dificuldade para se acomodar isso ou aquilo. porque os salários são muito distintos do mercado. Do mercado que, às vezes, demanda engenheiros, por exemplo. Porque aqui, se atragou o engenheiro em 1800. Hein? 800 atendentos. É piada. Não dá. Como é que eu vou ter uma área de engenharia adequada? Como é que eu vou ter um SAI com especialistas de engenharia sanitária adequada? Quer dizer, isso aí também é um convite para o fundo. O cara ser cooptante de empreiteiros, de fornecedores, de isso ou daquilo, e está ganhando algum por fora. E isso, nós temos que acabar com isso. Se é que existe isso em Santa Clarice. Eu sei que existe em muitos lugares. Mas aqui também não pode acontecer. porque, se acontecer, vai respingar o prefeito. Vai respingar o prefeito. Então, se eu souber de qualquer fato, eu aperei processo administrativo, inquérito, seja lá quem for. Ele vai cumprir os engolhos da lei. Então, eu vejo que são situações que nós temos de fato ajustar para que a cidade possa caminhar. A saúde é um grande desafio. Mas, eu tenho a esperança de que nós possamos renovar alguma coisa. senhores vejam a dificuldade do município recentemente, pelas informações que eu tive na minha equipe de transição. O prefeito chegou a autorizar contratar determinado número de pessoas, não sei se 200 ou 300, para funcionar aquela UPA da Norte Sul. Depois, informaram para ele que a despesa de pessoal já superava 58% da receita líquida, ou da receita corrente. ou seja, o município já estava irregular diante da lei de responsabilidade fiscal. Se a média do ano chegasse a isso ou chegar a isso, só isso já bastaria para impugnar suas coisas. Ele informado voltou atrás e não colocou esse pessoal. E a UPA não está funcionando. Agora, é um equipamento que custa 3 milhões, 4 milhões, cheio de equipamento. E o povo clamando por saúde, por atendimento. Eu fui a Uberlândia, vi modelos, discutindo com o futuro secretário de saúde, inclusive para chamar a Escola Paulista de Medicina para cá, que lá em Uberlândia está fazendo um belo trabalho. Eu me disse, por que não a ciência do médico? Inclusive, nós, num documento convocatório, podemos até colocar que aquela faculdade ou aquele grupo médico que vier para cá, ele tem que trazer futuramente também a Escola de Medicina, de Fisioterapia, odontologia, enfermagem, diz-lhe daquilo. E interessante que, pelo que ele me informou, a Faculdade de Ciências Médicas bateu palma e disse que estaria disposta a vir para cá. Os dois assumiram parte do trabalho para colocar essa UPA para funcionar numa parceria onde a receita do SUS seria para eles e alguma coisa que não fechasse o princípio da área de subvenção. Mas toda a contratação de pessoas seria por conta deles. Esse é o modelo que eu vi lá em Uberlândia e que vai muito bem. Então, vejam que caminhos nós temos. Oportunidades podem surgir. Eu imediatamente chamei a Mônica, pedi a ela que fosse ao PNDES e visse um terreno aqui em Sérgio Lagos para que o município possa declarar de utilidade pública. Fazer um acordo com o BDMG e se for o caso assumir as dívidas do espólio ou comprar e tal. Mas eu acho que é uma coisa que nós vamos ter que assumir. Porque também tem um outro órgão que é a Cefete ou IFET a Escola Técnica Federal Universidade Inclusiva que pode vir para certa área mas que é um terreno de 5 mil metros não 5 hectares do mínimo 50 mil metros 50 mil metros quadrados então são essas essas coisas que nós não vamos poder deixar para e o prefeito não é prefeito ele não é um bom prefeito ele não tem uma boa equipe se essa equipe não se mexe dentro da e pelo que eu tenho testado a Mônica já fez o papel já fez o papel dela e nós vamos ter esses elementos para poder tomar decisões na ação social eu faço um apelo e podemos até contar com o apoio logístico aqui do comandante do coronel Silvio nós temos que ter uma estrutura de defesa civil imediata nós não podemos esperar que o ônibus baixe na porta do prefeito ou ou que o problema depois que o leite derramou nós vamos saber como limpar nós temos que ter isso tudo e Sete Lagoas é a cidade vulnerável e outra coisa Sete Lagoas tem a sua receita totalmente comprometida hoje no custeio os investimentos tem que vir de fora do governo do estado do governo federal se nós não tivermos a contabilidade a documentação 100% nós vamos tomar bom isso depende de quem depende da fazenda depende do planejamento se o secretário não tiver comportamento e competência para sacudir o que for necessário nós vamos ter prejuízos imensos e nós vamos perder muito dinheiro naquela enchente que houve nós conseguimos lá Sete Milões para o policia o macarrão não sei se ele está aí ele teve em Brasília umas quatro vezes e chegou no ponto e disse olha não tem jeito não só documento chegando errado faltando isso faltando aquilo ele um dia disse olha não tem jeito não eu tenho que fazer ele está na cor e morre lá com tudo em torno quer dizer vem gastar o dinheiro no município que deixou Sete Milhões lá e lá então essas coisas são para mim perdoáveis e não é fácil você chegar num ponto de definir qualquer recurso seja no Estado seja na União por vontade própria chegar ao município e quando isso acontece nós temos que agarrar de corpo e alma de unhas e mentes para fazer isso chegar porque caso contrário nós vamos ter problemas sérios com o meu tio que eu até considero um herói nessa batalha imensa que tem por frente mas mesmo assim vejam que vira e média nós estamos perdendo recursos e outros municípios não garanto a vocês que outros municípios tem por quê? Porteirinha por exemplo nunca pedi recurso lá então eu acho que essa mensagem aqui é muito importante que a gente tenha consciência dela porque aquilo que a gente conseguir tem que ser buscado nesses dias mesmo eu fiz um acordo com o Vitor Penino e conseguimos 5 milhões dele ele não tinha como liberar sabia que não ia liberar porque o governo estava prestigiando o partido a oposição ele pegou e passou uma emenda para sete lagunas eu entrei no circuito o ministro liberou 2,2 mil e depois liberou 2,2 mil não é isso? já está empenhado com vocês 5 milhões agora teve um momento que o município estava inadimplente mas aí eu gostei da atitude do Mário tentou com os companheiros aí na fazenda e pediu eu quero e não vindo e foi e foi e foi e foi então é isso que nós vamos precisar a parte tributária nós vamos precisar de ver toda rever tudo que for porque também não podemos ter uma receita própria do município altamente fantasiosa só para custar eu pedi para colocar o IPTU agora no início do ano foi uma dificuldade mas porque eu sentia que a partir de dezembro nós íamos ter problemas de pagamento de fornecedores e pessoal então o prefeito acabou assinando um ato que nos levou a essa situação mas a partir de fevereiro está aí quem não tiver dinheiro que puder pagar pague lá adiante mas o que não se pode fazer dizer ah não o mês de janeiro e fevereiro é o mês de arrocho para todas as famílias eu tenho propriedade em vários lugares e recebo IPTU de quase todos essa clagoza vem a partir de julho e agosto e tem muita gente aqui como a minha própria mãe que tem mais de 30 propriedades aqui e se chegar em janeiro ela paga em janeiro então quem quiser pagar aqui pague logo o município está com problema de dependência e vamos fazer os estudos necessários para que a gente chegue lá mas eu vejo que a gente tem muito desafio o problema de droga em certa coisa é seríssimo nós vamos ter que apoiar muito as instituições as ações nessa área se necessário vamos chegar a criar uma secretaria específica para isso sabemos que é mais problema é mais de despesa mas vamos mexer a juventude vai se incorporar na secretaria da cultura nós já vamos mandar para a cama meu presidente vamos mandar para a cama uma lei delegada pedindo autonomia para mudar algumas coisas inclusive na estrutura que é uma estrutura pouco funcional pouco funcional então vamos tentar ajustar isso e chegar aquilo onde se precisa mas eu vejo que precisamos de gerências regionais não é administração nem prefeituras regionais mas precisamos de gerências regionais foi uma coisa que eu plantei na cabeça do povo de Seto Lagoas e foi a bem aceita ou seja é alguém para supervisionar toda a cidade o que está indo mal na saúde na educação na agricultura na no serviço de água de esgoto que está vazando e ele ali com com uma máquina fotográfica com esses tablets ele já manda mensagem para o presidente do SAI ou para o secretário específico e que já poderá agir imediatamente então é praticamente como se o prefeito tivesse com o olho dele em todos os pontos da cidade e não esperando que o povo vá atrás para dizer poxa já não dá mais o esgoto explodiu na minha rua estou passando por isso há tanto tempo não acontece nada então isso nós vamos ter que ajustar mas vamos precisar de aprovar isso aprovar essa lei como andar especificamente depois projeto por projeto mas vamos fazer isso nós precisamos de fazer isso mas é isso aí gente eu acho que eu estou muito feliz de ter conseguido compor uma equipe que eu acredito que vai dar certo agradeço o Luiz Adolfo que está aqui lá de Belo Horizonte foi meu colega de faculdade um homem experiente um homem que vem lá da Secretaria de Obras de outra Secretaria do Estado inclusive muito experiente nessa área de licitação ficou em disposição de Uberlândia durante longo tempo e foi responsável um dos melhores projetos de saúde que eu já vi de maneira que eu acho que nós temos um time aqui que não fica a dever nada a ninguém acho que a presença aqui todos é muito decisiva eu acho que a presença do Silvio para nós é um orgulho porque a sua experiência é muito muito rica e pode nos ajudar não só do trânsito é um problema que a cada dia se agrava mas eu tenho certeza que em várias situações aí pelo seu conhecimento pela logística pela disciplina pela forma de ação poderá ajudar a cada companheiro cada secretário para aquilo que eles precisarem e não mais é isso gente vamos vamos pedir a Deus aí que nos ilumine que nos dê força coragem e determinação porque o resto a gente sabe fazer nós tendo saúde tendo forças aí nós vamos romper esse problema e aquilo que hoje é um desafio que hoje é praticamente razões de baixa estima do povo de Sete Lagoas e um desalento inclusive com o homem público eu acho que nós podemos reverter com trabalho com dignidade e com força de vontade sucesso a todos muito obrigado e eu estarei sempre aqui no gabinete à disposição ou na minha casa ou onde for para que a gente resolva o que for necessário vamos estar juntos aí e vamos fazer parceria com a iniciativa privada eu acho que o teleférico da cidade é uma demanda eu já pedi lá na escola até que bilhasse o projeto que subiu porque nós vamos reabilitar aquele projeto e vamos abrir um documento público aí para que isso venha a toa se tiver empresário do turismo aí que se interessar por isso eu acho que teremos um um bom caminho pela frente se não vamos criar poupança e vamos criar mecanismo para nós chegarmos lá pelos próprios recursos do município então é por aí eu acho que os desafios estão aí para ser vencidos e com a vontade do povo e com a força de cada um de vocês nós vamos chegar lá eu muito obrigado a todos que Deus nos humilhe e bom ano a frente